Tam, 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 tam. Olha como tem ferrujado essa porra, véi. E sol, amantes das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Will Toba. Galera, da outra vez que eu recebi um presente da Joy, o surpresa aqui no instituto, veio aquela caixa lá, o bent cab com o bentamp e etc. Há pouquíssimo tempo atrás, eu recebi uma outra caixa de presente da Joio, sem eu saber esses bagulhos. E dentro tinha a nova linha de pedais da Joio, inclusive o carry box, que se tornou tudo pra mim. Eu não sei como que eu fazia antes dele, véi. E agora se liga no que eu recebi aqui, ó. O bagulho tá grande, tá bonito, tá vistoso o rolê. Ah, meu... Ô, Rui, você precisa de mais, cara. Quando eu te encontrar, eu vou encher sua boca de beijo, cara. Não, calma aí. Bom, vamos lá, galera. Vamos abrir. Bom, vocês já estão vendo no título, né? Provavelmente eu já vou deixar no título do que se trata. Mas eu não sei ainda, mano. Por isso que eu tô com essa cara de bunda de felicidade, véi. De alegria, mano. Calma aí que tem uma caixa solta aqui, ó. Calma aí que tem uma caixa solta. Ah, a camisetinha que eu tinha pedido, véi. Olha que peita mais bonita, mano. Calma aí, aí. Showzaço, véi. Calma aí, espera um minutinho. Espera um minutinho e você vai editar o trouxa. Pra eles não vai... Pronto, mano. Olha isso, véi. Agora sim, maluco. Vamos lá, então. Ah, não, véi. Nossa. Olha isso, cara. Eu recebi um DC de dois, cara. Olha, fica até tremendo de alegria o danado, mano. No. Nossa, galera. Vocês não fazem ideia, mano. Calma aí. Ô, Rui. Você é foda, véi. Nossa, mano. Mas vai ter coisa demais pra fazer aqui, véi. Olha que legal, mano. Tenho tempo... E eu fico olhando, mano. Pra você mostrar pros caras lá, mano. É óbvio que vai ter review o quanto antes aqui no canal. Mas tem muitas funções novas aqui no pedal. Putz, sensacional. Sensacional. Muito obrigado, cara. Putz, demais. Ó, só até agora o DC de dois. E essa camiseta show de bola aqui. Já tá... Já é um belo de um presente. Parece uma mulher jogando o cabelo pra trás, sabe? Ou um cabeludo. Vamos lá. Olha o fio. Deixa eu pôr na bunda. Não, peraí. Ah, eu acho que... Eu acho que eu sei o que é, véi. Ah, tá maluco. Cês não tem, nossa, véi. Quer dizer, cês tem, mano. Cês tão lendo o título, véi. Nooooh. Maluco. Cês tão louco, véi. Ó, porra, galera. Eu não sei nem o que falar, véi. Fiquei até chateado agora, mano. Caramba, mano. Como eu sou um ser humano. Abençoado por Deus por estar envolto de pessoas tão maravilhosas que acreditam no meu trabalho desse jeito. Ó, vamos lá. Não sei nem pra onde começar, cara. Bom, a Genbox 3 é a pedaleira nova que a Joyo lançou. Eu compartilhei lá no meu Instagram a foto. Tem tudo aqui dentro, né? Eu já tinha assistido, já tinha conhecido o produto. O cabo USB. Aí, como eu recebi os produtos da Joyo, eu tenho que assumir que eu não esperava receber a pedaleira agora. E tenho que assumir que eu tô muito feliz, mano. Porque tem a parte de ritmo. Tem... Tem tudo, véi. Meu Deus, cê tá louco, mano. Eu devo estar com uma cara de bunda de feliz, véi. Ô, Rui. Vou até parar aqui, véi. Cê não existe, véi. Nossa, ela é surrealmente linda. Linda, linda, linda. A Joyo tá caprichando na qualidade, né? Dos pedais. Eu recebi uma mensagem de um aluno esses dias, falando que ele não tá acreditando no quão a Joyo tá se tornando de empresa, né? Ele não mora no Brasil. E ele tá falando da repercussão que a Joyo tá tendo no mundo, justamente por isso aqui, ó. Por chegar... Não por isso, pela pedaleira. Pela qualidade do material da Joyo. Não só a qualidade de som, mas tá linda. Linda, 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 linda. Vai ter um review aqui no canal. Eu vou testar cada parâmetro. Vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que dar uma fuçada. Eu não tenho o hábito de mexer. Mas pelo que eu tô vendo, tá tudo muito fácil. Porque a Joyo, ela distribui todos os parâmetros, né? Modulação, delay, reverb. De uma forma bem bacana. Pelo que eu li sobre essa pedaleira, quando eu vi, né? Do lançamento. Aquele cab box que eu tô apaixonado. Se eu não me engano, ele tá aqui dentro. Então eu já tenho uma simulação, por exemplo, pra ligar direto na mesa de som ou na interface de áudio. Com uma qualidade extraordinária. Aqui atrás eu tenho a saída de expressão. Tem um auxiliar pra colocar aqui. O IN. Esse LIFT GND aqui. É uma troca de impedância. Que tem também no cab box, né? Então eu tenho a saída LR, cara. Olha, dá pra gente começar a gravar uns bagulho estéreo animal aqui, ó. Aqui também LR, né? Só que mono. Fone de ouvido. USB pra fazer, pra controlar a pedaleira. Provavelmente dá pra fazer tudo pelo computador, né? Hoje em dia, ninguém mais precisa ficar mexendo no pedal. Meu, surreal. Galera, eu tô sem palavras. Vocês perceberam, né? Cadê o... Ah, e junto vem... Deve ser a fonte, né? Ó, vem a fonte. A fonte, ela é bem pequena. Eu gosto de fonte menorzinha mesmo. Ela é bivolt automático. 9 volts. Ou seja, é padrãozão mesmo a fonte, né? É 9 volts de 1 ampere. Você pode usar até com a fonte que você já tinha aí. Mas pra que se veio a fonte, velho? Ó, vale a pena ressaltar, galera. Que os produtos comprados em lojas oficiais... Eu vou deixar o site da Joy aqui embaixo pra vocês. Vocês têm um ano de garantia. Aí, sobre a garantia. Se liguem nessa. Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito importante. Um aluno meu chegou pra mim e falou... Mas e aí? A garantia da Joy funciona, mano? Porque tem uma empresa fulana que o deles funciona. Os caras venderam não sei quantos pedais. Não sei quantos deram problema. E os caras vão lá e ajudam a consertar tudo. Eu falei, então, teoricamente falando, funciona. Pois a Joy tá vindo com uma responsabilidade gigante aí no mercado e etc. Agora, praticamente falando, eu não sei. Porque todos os meus alunos que compraram Joy nunca tiveram problema. Obviamente, comprem em lojas oficiais. Porque produto eletrônico está sugestível a dar um problema a qualquer hora, mano. Pode acontecer um componente eletrônico dar problema. Ué, isso aí... Você pode sair com o carro zero da concessionária e quebrar na esquina. Se mecânico pode dar problema, quem dirá eletrônico, né? Então, comprar o produto original com certeza não tem preço. Se você quer comprar online, eu recomendo a Barra Music, que é a loja do meu amigo Betão lá. Os caras são demais. Então, vale a pena sim, tá? E, meu, vai chover vídeo aqui. Vai chover vídeo aqui no canal. Depois, eu quero que vocês me deem sugestões. Comentem aí no vídeo. Se vocês já viram algum vídeo review da pedaleira e o que vocês querem saber sobre ela. Que daí, quando eu for fazer o review, eu posso me atentar nas principais perguntas de vocês aí. Legal? E vale a pena lembrar que o mês que vem estão abertas as matrículas do meu curso de guitarra por WhatsApp. Esse mês vai ter uma surpresa aí de um negócio de blues aí. Fiquem atentos, mano. Vai rolar um bagulho de blues bem legal. Assiste a aula que eu coloquei hoje de manhã aqui no canal que vocês já vão começar a entender. Já vão começar a linkar a ideia aí. Joio, Joio Brasil, Rui. Muito obrigado pelo carinho. Uma felicidade porque vocês não têm noção. Eu até perdi o sentido aqui porque, realmente, essa me pegou desprevenindo. Vocês são demais. Muito obrigado pelo carinho, pelo teu like, pela sua inscrição no canal. E fiquem atentos. Gente, se você não é inscrito, ative as notificações porque vocês vão começar a ser bombardeados por vídeos da nova pedaleira da Joio. Muito obrigado pelo carinho. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu!